Primeiramente, quero agradecer a todos do Botafogo e a diretoria. Cara, nem precisou muito, né? Na hora que o professor me ligou, justamente a diretoria me ligou, daí eu pensei duas vezes, conversei com a minha esposa, tinha algumas outras situações, mas eu acabei pensando bem, um clube que eu sempre quis jogar, e graças a Deus eu nem pensei duas vezes e já vim direto. Teve algumas outras situações, mas como eu falei, o Botafogo é um clube que eu pensei em jogar não só de agora, pensei em jogar há alguns tempos já, e graças a Deus estou podendo realizar um sonho que eu sempre quis. Eu acho que independente dessas situações, eu acho que o clube que você está, você tem que honrar a camisa, e essa não vai ser diferente. Eu sempre procurei honrar o máximo possível, e pode ter certeza que dessa vez vai ser tudo positivo e vai dar tudo certo. Os torcedores, eu acho que alguns devem me conhecer, que eu disputei o Paulistão esse ano pelo Grêmio do Horizontino, tive a oportunidade de jogar contra também, contra o Botafogo, e o Cleo é um jogador determinado, que pode esperar, às vezes não vai dar dano na técnica, mas pode ter certeza que raça, vontade, não vai faltar nunca. Minha característica é jogador rápido, gosto de fazer jogada em velocidade, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Dominou, por ali o Cleo Silva, tirou do goleiro, pintou o gol de empate! Gol! Do novo Horizontino! Lançamento para o Cleo Silva ali do meio campo, condição legal, partiu, tirou do Rodolfo, bateu cruzado, a bola foi mansa, 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 a mente ganha as redes. Eu tive uma passagem pelo João e Ville, né? Cheguei lá no começo da Série B, acabou, estava jogando, fiz alguns jogos, aliás, fiz 13 jogos, se não me engano, mas foi uma passagem boa no todo, mas acabou que, trocou a diretoria, daí acabou que foi perdendo um pouco de espaço, e graças a Deus eu tive a oportunidade de ter o convite do Botafogo, e eu não pensei duas vezes. Estou hábito a jogar, né? O último treino tem três dias que eu não treinei, mas eu estou bem, estava jogando, e eu estou preparado para o que deve vier. Tem bastante aqui que eu joguei contra, tive o prazer de jogar contra, e agora, junto com eles, nós tenho certeza que vamos conseguir o objetivo do Botafogo. Bolão do Pereira para o Cleo Silva, mano a mano com o defensor, Cleo Silva bateu para o gol! Gol! O Grêmio, o Novo Horizonte, no Cleo Silva, camisa número 11. Eu acho que todo mundo tem, busca coisas melhores, né? E aqui não vai ser diferente, temos sim a responsabilidade de conquistar coisas boas, e coisas boas vem com trabalho, determinação, e eu tenho certeza que aqui vamos conseguir o objetivo do Botafogo, que é subir para a Série B do Brasileiro. E aí